Fala pessoal, beleza? Hoje a bordo aqui de um Jeep Compass, carro com apenas 834 km marcados em odômetro, carro zero, ainda em garantia. Fizemos a substituição da multimídia original dele, telinha pequena, acho que 5 ou 7 polegadas, por uma linda da Kronos de 10 polegadas. Pessoal, aqui mantivemos todos os controles do volante, aqui a parte de mudança, tudo continua funcionando perfeitamente, parte de climatização do veículo, além de ter os comandos físicos aqui, tem toda a parte ainda na multimídia também, tudo funcionando, toda essa parte funciona perfeitamente, ela conta com Android, Globosat, Google, GPS, TV, Netflix, Spotify, Waze YouTube, mídia linda, completa, parte de som dela é excelente também, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bandas para equalização, parte de surround nela também, parte de bass completa, som é fantástico, que a gente consegue controlar do jeitinho que quiser. Vamos ver aqui, reproduzir vídeo. Além de tudo isso, ela tem a câmera de ré, engatou a ré, continua ainda com a linha câmera, aqui né, onde você vai estacionar, linha dinâmica, e também com a câmera frontal. Aqui a câmera frontal, temporizada, a partir do momento que você colocou o drive de aproximadamente entre 10 e 12 segundos, ela movimentaria a câmera da frente para que você possa acionar de forma satisfatória. Enfim, uma mídia completa, mantivemos aqui o USB original, mais um USB que está colocado no porta-luvas, tem aqui um USB sobressalente, mídia completa, parabéns aí ao dono, mais um cliente certamente satisfeito aí, qualidade de vídeo, qualidade de imagem, de áudio, parabéns. É isso aí, turma, mais um Compass, na garantia, com o projeto aí personalizado, sem problema nenhum com a garantia de fábrica. Valeu, turma!